Música Depois da abertura oficial da 38ª Expo Inter, o governador do estado José Ivo Sartori continuou cumprindo a agenda aqui no Parque de Exposições Assis Brasil. Ele passeou pelo parque e visitou também alguns expositores. Entre os diversos locais visitados pelo governador, a comitiva esteve no pavilhão internacional e na área destinada ao exército brasileiro. Música